Olá, amores! E aí, tudo bem? Hoje tem almoço especial para o Dia das Mães! Olha quem está de volta! Pois é, o Dudu! Parece que você cresceu, Eduardo, você está maior que a sua mãe, é isso mesmo? Ou você está enganado? Só um pouquinho, não é? O Dudu cresceu, gente! Parece que a gente está colocando fermento na água dele! Mas está no banquinho, pode mostrar o banquinho? O banquinho, o banquinho! Tudo bem, abafa o caso! Gente, o almoço hoje está super especial, gostoso! Sabe aquela comida que te conforta, que agrega? Pois é, vamos fazer uma lasanha! Não é uma lasanha qualquer, não é, Dudu? É lasanha da quarentena? Não, nem da quarentena, é do Dia das Mães! Ah, do Dia das Mães! Ô, Jorge! Nós vamos fazer uma lasanha com dois molhos, ó! Molho bechamel e molho bolognese! Delícia, hein? Deliciosa! Ô, Dudu, está escondendo o cabelo aí? Está muito grande, botou um... Um bolé? É, papai, fazer o quê, né? Não dá para cortar o cabelo, né? E aí, vamos lá fazer a receita? Vamos, Jorge? Bora! Tudo? Bora lá! Bom, então a gente começa assim, com molho bolognese! Quer mostrar aqui, Jorge? Bolonhese! Isso, olha o que a gente vai precisar! Olha, começa aqui pela carne! Opa! Vamos precisar da carne, moída, pode ser patinho, acém, o que você preferir aí! Uhum! Bom, alho, cebola, azeitonas às vezes picadinhas, sal, um pouquinho de azeite ou óleo, molho de tomate, pimenta-do-reino e salsinha! Salsinha! Você deu uma volta para chegar na salsinha? Dei! É que a salsinha é por último! Então você foi, ah, entendi! É por último! Bom, tem todos os ingredientes aqui separados, agora a gente vai para a panela! Vamos refogar toda essa carne primeiro, então vamos lá, vamos lá, Jorge! Bom, aqui ó, já aqueci aqui a panela, vou colocar um fiozinho ó, de azeite, ou pode ser óleo também, você escolhe! Começa sempre ó, com a cebola picadinha, se você não gosta daquele sabor de cebola, pode ser cebola ralada também! Conta aí pra mim, você gosta de cebola? Eu gosto! Bom, ó, aqui eu vou dar uma leve douradinha aqui, agora a gente já pode colocar aqui ó, o alho amassado, dá mais uma misturadinha aqui, vou colocando a carne aqui, vai soltando assim ó, pra ele ficar bem soltinha! Então, André saiu, foi tomar um copo d'água, já tomei conta do fogão aqui, certo? Pois é gente, a pessoa não pode nem ir lá, tomar um copo d'água, que a pessoa já toma conta das minhas panelas! Mas tudo bem! O que eu faço agora? Vamos colocar os temperos pra começar, certo? Isso mesmo, coloca os temperos! A carne já ficou bem sequinha, né? Bem sequinha, bonitinha! Soltinha, né? Belezinha! Isso mesmo! Bom, e agora? Aquela batidinha básica? Não, não bate não! Acaba com as minhas panelas! Sal! Sal! Temperinho! Sal a gosto, né? A gosto! Que já tá na medida! E pimenta do reino! Se não quiser colocar pimenta do reino, não coloca ou coloca outro tipo de... Pimenta dedo de moça fica gostoso também? Pode ser, dedo de moça! Pode tirar a sementinha, né? Pra não ficar muito... Muito ardido! Mistura mais um pouco! Uhum! Azeitonas! Mistura mais um pouco! Deixa refogar mais um pouquinho, Ana Jorge! E agora por último, ó, o molho! Uhum! Pequeno estrelizado, né? Pode ser o caseiro também! Pode ser o caseiro também! O molho de tomate caseiro eu já te ensinei aqui no canal! É só olhar o link aí, ó! Vou deixar o link pra você ver! Agora... Deixa refogar mais um pouquinho, Ana Jorge! Uhum! Olha que cor bonita! Olha, gente! Esse é o famoso bolognese! Isso! O molho de tomate com carne moída! Uhum! Beleza? Não bate assim na minha panela! De levinho! Comenta aí! Você quando cozinha bate na panela também? Ou não? Ah, faz isso não! Estraga a panela, estraga a colher! É intuitivo! Eu preciso dar uma limpadinha! Não! Ai, af! Me dói o coração isso! Mas é de leve! Bom, já ficou uns minutinhos a mais aqui refogando e agora a gente vai colocar a salsinha! Ah, isso! Olha só, gente! Olha como ficou bonito! Apaga o fogo, né? Apaga o fogo pra não ficar espirrando em você! Dá uma misturadinha! Pronto! Ó! Se você quiser, no lugar da salsinha também, pode colocar coentro! Pode ser também manjericão picadinho! Fica gostoso! Dá um aroma gostoso também! Manjericão! Perfeito, Jorge! Prontinho o nosso molho já? Prontinho! Molho bolognese! Molho bolognese! Beleza! Beleza! Prontinho! O molho tá feito aqui! Tem que bater, né Jorge? Modinha de leve e vamos pro próximo! Bom, agora a gente vai fazer um molho branco, molho peixamel. A gente vai precisar aqui ó, do leite. Farinha de trigo, manteiga, sal, noz moscada. Essa sementinha aqui ó. Certo! Mas aqui é opcional, tá? E um creme de leite, aquele de caixinha. Legal! Só isso! Aqui ó, já aqueci a panela, eu vou colocar a manteiga. Manteiga aqui. Aqui ó, tá vendo? Já derreteu a manteiga, eu vou colocar a farinha de trigo. Tá vendo? A gente vai cozinhar essa farinha de trigo. Vem aqui ó, vem misturando. A gente vai misturar aqui ó, em fogo bem baixinho, por uns 5 minutinhos. Por que que a gente faz isso? Pra não ficar com aquele gosto de farinha né? A proporção pra você fazer aqui um molho peixamel, molho branco, você vai colocar sempre ó, pra cada uma colher de manteiga, uma colher de farinha de trigo. Então assim, você pode aumentar a proporção ou diminuir, sempre dessa forma. Então aqui ó, vamos aqui ó, cozinhando uns 5 minutinhos. Tá vendo? Depois de você misturar aqui ó, por 3, 5 minutinhos aqui ó, a gente vai acrescentar aos poucos. e sempre de pouquinho em pouquinho. A gente vai colocar o leite. O leite é importante que ele esteja ó, em temperatura ambiente, tá? Coloca um pouquinho, mistura, vai misturando ó. Bom, e agora aqui ó, a gente vai misturar até engrossar aqui. A gente vai continuar sempre misturando ó, não para de mexer, tá? Ah, deixa eu já colocar aqui ó, temperar com sal. Sal é a gosto, tá? Bom, aqui ó, o molho já tá pronto. Olha, já engrossou um pouquinho, tá vendo? Não fica muito, muito grosso também né? A ideia também não é essa, é que ele fique o molho. Então agora ó, eu vou desligar aqui a panela. Quer desligar a panela? Vou apagar o fogo. Ó, vou colocar um pouquinho de noz moscada. A gente dá uma raladinha aqui, é a gosto, tá? Precisa colocar, mas eu aconselho colocar que fica mais gostoso, ó. Olha lá, chuvinha de noz moscada. Dá aquela misturadinha. E a gente vem colocando agora o creme de leite. Lembra do creme de leite? Ó, com o fogo apagado, a gente vai colocar o creme de leite. Ó, mistura e tá pronto. Eu vou despejar aqui numa outra vasilha. A hora que ele der uma esfriadinha aqui, ele engrossa um pouco mais. Aqui ele tá bem quente, tá? Tem alguém escondido aí? Ó, só tá aparecendo mãozinha aqui. Tem mão, tem muita mão aí. Dudu, Dudu vai me ajudar hoje. Porque afinal de contas, hoje é almoço dia das mães, né filho? Você gosta de lasanha? É gostoso, né? Então vamos lá, vou colocar primeiro uma base aqui ó, pra massa da lasanha não grudar. Então vou colocar aqui uma camada aqui ó, vou espalhar bem. Bom, então aqui eu já coloquei um molho, almanheza. E aqui eu tenho a massa pra lasanha, é aquela massa já fresca, sabe? Você compra já no mercado assim? No mercado, aham. Na parte da geladeira, né? Beleza. Refrigerados lá. Então, essa daqui ela já vem pré cozida, então ela é muito mais prática. Mas eu gosto assim dessa daqui. Então vamos colocar na camada, você vai colocar, filho? Vamos colocar. Vamos lá. Vamos lá, meu ajudante. Uma. Colocou a massinha aqui ó, agora vamos rechear a... Jorge, Dudu. Ipó. Dudu, ai mamãe. Alguém me ajuda! Vamos colocar aqui ó, presunto primeiro. Vamos colocar presunto. Tudo bem. Vamos colocar um do lado do outro, né? Bom, agora a gente vem aqui ó, com o molho invertido. Vem com o molho, agora o molho branco. Molho de chanel. A gente vem aqui ó, colocando aqui ó, uma misturadinha aqui. Vem trabalhar, você come. Então agora a gente vai colocar aqui ó, outra camada de massa. Ó, aqui colocou, vem de novo. Colocando presunto, mussarela. Isso agora a gente vai intercalando um e o outro até o final. Até o final. Isso aí. Terminou? Bom, agora... Não, terminou. Coloquei a última camada aqui, né Dudu? E agora a gente vai colocar um queijinho. Pode ser queijo parmesão, queijo mussarela. Vamos colocar? Ajuda a mamãe? Vai ficar espalhadinho assim ó. Bom, agora a gente vai colocar aqui ó, no forno. O forno já tá pré-aquecendo lá a 200 graus. A gente vai deixar até ó, gratinar esse queijo aqui. Se você tiver aquela, aquele fogão com parte que tem o gril, sabe? Pode ligar também um pouquinho no final. Fazer aquela tostadinha por cima. Bora lá? Lanta a lazeita lá no forno. O que você pode fazer? Deixar o like e se inscrever. É isso aí gente ó, deixa seu like aí. Se inscreve. Comenta também ó. Tá gostando dessa sugestão de hoje? Hum, receita gostosa do dia dos mães? Comenta aí. Ah, e já aproveita, faça a declaração pra sua mãe. Qual que é o nome da sua mãe? Comenta aí também. E olha só gente, prontinho. Olha só que belezura Jorge. Olha só. Mas venha pronta. Agora ó, eu tenho um pouquinho de salsinha aqui, que a gente deixou separado naquela hora, lembra? Aham. A gente vai colocar aqui ó, um pouquinho por cima. Só pra dar um verdinho. E pronto. Agora é a melhor hora né? Vamos cortar aqui? Bora. Olha. Hum. Gente, dá só uma olhada aqui. Ó, ó, ó. Ó o molhinho aqui saindo Jorge. Nossa. Dá só uma olhada. Vou pegar aqui com uma colher, porque senão eu não vou conseguir pegar. vou pegar aqui com uma colher. Ah, olha gente. Nossa, 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 nossa. Olha, 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 olha. Hum. Hum. Vamos cortar aqui? Sim. Ó. Ó. Ai, que molho gostoso. Ó. Quer provar? Hum. Bom, agora é minha vez, um pouquinho menor que senão não cabe dentro da boca, né? E aí, conta para mim, gostou? Muito bom. Muito bom? Olha gente, eu quero ver todo mundo aí fazendo essa lasanha super especial de dois molhos aí em casa, que faz o maior sucesso. Aqui em casa já fez sucesso, nessa casa também vai fazer. Então, faça, tira uma foto bem lindona e eu quero dar meu super beijo aí a todas as mamães, beijo bem especial, né filho? Espero que vocês aproveitem bastante aí e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau!